Você sabe qual que é o item mais caro vendido pela Valve? Não é nenhuma skin, nenhuma skin de faca, luva, cara, não, não é nenhuma skin do CSGO Até porque a Valve não vende skin, esse é o ponto do vídeo A Valve disponibiliza a caixa e vende apenas a chave E as skins são dropadas através dessas caixas ou, né, durante operações Mas é a própria comunidade que comercializa skins Então a Valve não impõe valor sobre nenhuma skin no CSGO É importante falar disso porque eu vejo pessoal falando Ah, eu discordo da Valve de criar esse mercado e colocar um preço tão abusivo nas skins A Valve não coloca preço em skin nenhuma, a caixa, luva Então eu imagino que o item mais caro vendido pelo CSGO, né, vendido pela Valve Seja uma caixa, e não, porque a Valve não vende as caixas A Valve possibilita que você drop a caixa conforme, né, joga o jogo Então, por exemplo, essa caixa fraturada, eu não consigo comprar na Valve Eu não consigo no menu do jogo ali comprar essa caixa, não Vou no mercado da Steam e compro de alguém que está anunciando Então também, o item mais caro vendido pelo CSGO, pela Valve, não é uma caixa A caixa mais cara do jogo, que é a CSGO e com case, custa R$339 Também não é o item mais caro que conseguimos comprar no CSGO diretamente da Valve Vou aproveitar aqui o tempo pra abrir essa caixinha Olha aí, que dá bom, né? O que que acontece? Vou abrir essa também Bem, tenho certeza que eu coloquei agora uma pulga na orelha de cada um de vocês E venho agora com a resposta O item mais caro que a Valve vende no CSGO é essa cápsula Nossa, que bosta Que, não sei porque tem o nome de cápsula Quer ver que é um pacote de figurinha, enfim Cápsula de broches colecionáveis da série 3 Onde temos esse broche Uivo Que é um broche caro, né? Um broche caro No mercado, o mais barato custa R$352 Ou seja, tem uma probabilidade boa de profit aqui Nesse item Então esse é o item mais caro que a Valve vende diretamente Você pode comprar quantas vezes quiser Tem outros itens caros, como por exemplo um kit de música Start Track Você pode comprar essa merda por R$40 também Ou esse outro kit com várias músicas Porém, a grande maioria de itens que a Valve disponibiliza são baratinhos Então um pacote de ferramenta de troca Start Track Custa aí R$5 Uma Name Tag R$10 Uma unidade de armazenamento R$10 também Enfim, o mais caro é isso daqui Vou comprar R$3 E vou abrir Vamos ver se a gente consegue aí o pin Isso não é ideia não, ué Eu tenho certeza que vocês não sabiam dessa informação Nunca parariam pra pensar, né? Por esse lado Do que é, enfim, comercializado pela comunidade Mas do que é efetivamente vendido Mas do que é efetivamente vendido e tabelado pela Valve Poderia abrir um Hall agora, hein? Ou um Rosinha É só ver o bosta É, enfim Não vale a pena Pra quem não tá ligado Isso daqui serve pra isso, ó Aparecer aqui Isso Mais nada E aí? Você sabia dessa informação? Vou comprar mais um que eu fiquei elétrico Ah, vou te cortar Sou muito azarado Vou comprar mais um que eu for E aí?